Fala pessoal, o Chapulá aqui, sejam bem-vindos a mais Pokémon Liquid Crystal. Olha, eu tenho uma cama aqui. É um turmo, legal. Isso é bom, muito bom, muito bom mesmo. Então é, no episódio anterior nós começamos a nossa jornada e agora nós vamos continuar. Eu não faço ideia quem tá com as coisas aqui. Acho que você tá com um item. Deixa eu ver, pega. Deixa eu ver como é que tá a situação do pessoal. Felizardo, você precisa evoluir um pouco. Você tá segurando algo? Não, soft send. Tá. Como é que eu mudo? Ah, tá. Left over, die hit. Quem que tá? Ah, você tá com o Experience Share. Tá, noni, noni. Tá, knockdown. Quem que troquei? A app. Ok, vamos tirar esse Experience Share de você. E colocar em você. Porque sim. Na verdade eu não tenho um motivo específico porque sim. Então, é. Só porque tá abaixo de nível eu vou trocar o pessoal depois. É, vamos ver o que que dá. Tá, vamos explorar esse navio aqui. Como vocês viram. É, é seu Sailor, ok. Ah, não, vamos batalhar. Tá, sabia que teria batalha aqui. Então, é. Tem uma sobrinha, filha de alguém aí que tá escondida, perdida e a gente tem que ir atrás do bicho aí. Então, é uma shop. Uma shop. Earthquake. Estou gravando já em seguida então eu não ouvi comentários. Ops. Mas espero que vocês tenham gostando. E aí? Ai, ai, vai demorar um pouco. Estou já tentando agora colocar em alguma... Um pouco de... Stock. É. O que vai ser bom. Porque só porque eu tô de férias não quer dizer que eu não vou ter um monte de coisa pra ser feita. Também tem isso. Uma shop. Será que a Lola consegue? Estamos no 47, eu acho. Acho que sim. Então é... Ai, ai. Ok, é 46. Se tem Confused, se tem... É, é Waste. Ok, acho que vai ser o bom. E... Super efetivo, claro. Você tem o Vital Drill. Ah, não. Ai, 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 ai. É, meio... Ainda estou com um pouco de vantagem, eu imagino, eu espero. Acho que sim. É, com certeza sim. Não sei porque eu ainda estou pensando se estou ou não em vantagem porque... Obviamente estou em vantagem. Psyduck? Tá. Psyduck eu não estava esperando. Braco, você tem um ataque elétrico? Eu acho que eu te dei um ataque elétrico. Eu não lembro. Se eu te dei um ataque elétrico. Eu te dei um ataque elétrico. Eu te dei Thunder. Ótimo. Pode ser. Pode ser. E foi. Ok, tranquilão. Então eu não faço ideia do que a gente fazer aqui nessa parte. Não faço ideia. Nossa, eu ganhei tão pouquinho de experiência. O Arevis. Ok. Estou exa... Uou, sumiu. Tá bom. Ok. Tudo bem. Ele sumiu. Tá. O que temos aqui? Nada. Tá bom. E aqui? Nada também. Ok. Nossa, que navio legal. Tem computador em todas as salas. Isso é legal. Ok, tem um tio ali barrando a porta. Você. Oh, eu não consigo encontrar a minha neta. Estou preocupado. Tá, você então é o cara da neta que eu tenho que ajudar. Tá certo. Você tava na porta aqui. É. Tá, aqui tem alguns tiozinhos aqui. Oh, vamos batalhar. Tá bom. Um navio claro. Por que não? Você tem dois. Tá. Delibird. Delibird. Ah, você. Ah, tá. Felizardo. Não sei se você tá bom na frente. Porque acho que você é um pássaro. Eu imagino. Eu não posso usar earthquake. Mas tá, isso aqui funciona. Ótimo. Ele me deu um presente. Oh. Ah, explodiu. Não tirou nada. Ótimo. Ai, ai. Esse pessoal daqui é... É meio ruim porque eu lembro que o pessoal usa muito, muita coisa pra se recuperar. Tipo, full restores da vida. Isso não é muito bom. Não é nada bom. Ok. A Lola foi pro 50, viu? Jilgong. Ah, eu lembro dos Jilgongs. Eu não gosto dos Jilgongs. Tem um pouco. Acho que o meu time tá bem sólido agora. Tirando a App. Que eu deixei lá. Mas a App ela consegue aguentar depois. Tranco. Ah, droga. Esse é o problema do Thunder. Nossa, ele já quer dormir. É, eu lembro dos Jilgongs querer dormir. Eu lembro disso. Eles adoram dormir. Eles adoram usar rest. Como eles adoram usar rest. Meu Deus do céu. Eles só dormem esses caras. E é uma encheção de saco muito grande. Sim, muito grande. Ok, ganhei um pouquinho mais de experiência aí. Eu sei que eu sou forte, cara. Já sei disso. Você também é treinadora? É. Ah, você acha que eu sou um bebê? É mais ou menos. Essa não é uma criança, vai. Maruak. Uh, eu posso usar agora Razor Leafs. É, você já era. Cara. Que bom que no momento eu estou bem. Tirando o cara do começo lá. Que estava no nível 60 e poucos, eu acho. 61. Estava um deles. Eu ainda estou nos 55. Por aí. Ok, você pode usar Freelizard inteiramente. Ótimo. Tu, 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 tu. E... Ah. Qual é? Vai usar? Claro que vai usar. É, até os inimigos mais comuns nesse jogo aqui usam Hyper Potions. Hyper Potions. Ô, carambolas, viu? Dá o crítico. Isso. Obrigado. Obrigado por me escutar, Freelizard. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu, 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 tu. Tá bom. Tá, vocês... Tá. Tá, sim. Vamos ver o que mais temos por cá. Possivelmente mais alguns treinadores. Nope. E aqui? Nós temos... O Gordinho. Oi. Ah, você é treinador. Eu estou indo pra canto. Fazer alguma coisa que eu deixei. Breathing Show? Ah, você. Ah, tá. Entendi agora. Breathing Show. Show de cuspir fogo. Tá bom. Ah, droga. Você não vai ser bom aqui. Josefina, chegue mais. Eu lembro. Josefina, chegue mais. Desti Bound. Ah, eu acho que se eu matar ele, eu morro também. É isso? Eu lembro que tem um ataque que faz isso. Eu lembro que tem um ataque que faz isso. Isso não é legal. Não é um pouco legal, não. Estou tentando lembrar o que é efetivo contra esses caras aí. Estou tentando lembrar o que é efetivo contra o quê. Ainda estou naquelas ainda. Deixa eu ver se o Desti Bound é isso mesmo. Morreu. Ele ganhou uma experiência. Não, não. Não sei o que ele fez então. Ok. Flareon. Chapolin. Eu entendi Flareon. Flareon, Flareon, Flareon. Sei lá. É, Flareon. Sabia. É o Atorfão. E... Eu acho que eu estou num time bem forte. Isso é muito bom. Ou pelo menos forte para os inimigos comuns, né? Não sei quanto alguns líderes de ginásio. Porque eu lembro que eu tive problemas com esses caras. Outro cofinho. Ok. Volta para Josefina. Eu lembro que eu tive problemas com esses caras. Líderes de ginásio. Ou pessoas meio que fora do jogo normal, sabe? Aquele pessoal que aparece do nada. Tipo o cara de roa, hein? Que apareceu no episódio anterior. Ou alguns outros aleatórios que aparecem por aí também. E como é que será que está canto, hein? Será que está muito mudado nesse jogo aqui? Eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês estão contando. E eu sei que eu não li. Mas se você tem o cofre nível 30... Hum... Agora que eu vi. Nível 30 não é muito... Por isso que eu não estou ganhando experiência de nada. Acho que só... Essas batalhazinhas aqui não estão servindo de muito, não. Tá, e aí? É, tá. É assim. Meus pokémons de fogo... Pokémons de fogo ficam fracos. Tá. Tem algo ali. Como é que eu vou ali? Eu acho que já fui em todo lugar, não? Fui? Deixa eu me dormir de novo. Ah, dá para eu ir para baixo lá agora. Eu acho que... Sei lá. Eu acho que sei lá. Como é que está o pessoal? Ah, 50 e 50. Bom, a Lola está com experiência de share. Eu não vou arriscar com ela ainda, não. Olha que eu encontro. Pelo menos o Felizarro tem uma defesa legal. E você? Aham. Ah, acho que eu tinha que bater em todo mundo, é isso? É, aí eu podia passar aqui. Ótimo. O que tem por cá? Tá. Tem muita coisa por cá. Você? Ah, eu me sinto tonto. Eu me sinto doente. Você é um cara de pássaros. Não, é um cara de psíquicos. Você tem três. Tá bom. Mr. Maima. Mr. Maima. Earthquake. Ai, ai. Psychic. Ah, eu sou poison. Não sou, né? Não. Ok, bode slap. Só para finalizar. Ui, ótimo. O que dá uma experiência que é muito bom? Magmar. Magmar. É, Chapolin. Você tem um Magmar, um navio de madeira? Não sei se é uma boa ideia. O que, tipo? Né? Nem tudo bem. Bom, eu acho que uma navio de madeira, pelo menos o chão é de madeira, né? Sei lá. Ok, morreu. Ah, eu queimei, sério Eu acho que eu tenho o Burn Hills E tem uma Choque, tá com uma Choque, eu acho que eu posso usar Lula, eu acho que ela consegue, né Você consegue, né Lula, aceleradinha É, você consegue 48, 51, eu tô um pouquinho Acima ainda, tá legal, não tô tão Acima quanto eu gostaria Pra começar a pelar e matar em 1 hit Mas também não tá tão Abaixo quanto eu teria problemas demais Então, ah, não Ah, isso vai durar um pouquinho Nope, não deu nada Eu vou usar o Fly porque eu sei que ele ia fazer isso Sabia que ele ia usar Hyper Potions Eles fazem isso, nesse jogo Direto Direto Tá, eu sei Fly, espero que mate Ele é mais forte, não é o mais forte que o Arrow Ace Poxa, bom O Revenge pelo menos não tira nada É Então vamos usar o Arrow Ace mesmo Ah, qual é? Ele vai usar de novo? Isso, fique no Revenge pelo menos, né Não tem um problema com isso Ótimo Tem que usar um Burn Hill no Chapolin agora Tá Não, não é Aqui é Bag Bag Acho que eu tenho o Burn Hill, né Tem Ice Hill Full Hill Eu tenho o Full Hill Eu não tenho o Burn Hill Mas eu tenho o Lava Cookies É, Hill Status Eu não vou guardar esse Vou guardar esses Eu vou usar aquele outro Full Hill aqui embaixo Full Hill que eu tenho 4 Tiga essa queimadinha dele Beleza Não tinha o Burn Hill nenhum Nossa Oi Música chinesa Mas hein Agora eu vou perceber a música que parece A música chinesa do negócio, mano Isso Ok Felizardo Isso vai ser rápido Com certeza Muito rápido Por sinal Isso tem Hot Cates Então acelera um pouco Ah, qual é Tá, vamos Eu não vi o que ele ia atacar Outro Hot Cate Tá Isso foi bem rapidinho Beleza Oh E você também tá doente? Ah não Você está entediada Tá bom Você tem um só Ótimo Você tem um Seeking Seeking 49 Olha, então Eu não tava tão abaixo de nível Quanto eu pensava Ah, será que você errou Ou isso Bom Tá Eu posso aceitar isso Fury Ataque Isso vai demorar um pouco Ela vai se curar Eu uso de novo Dá crítico E mata de primeira Por que você não fez isso de primeira, não é? Felizardo 54 Ok Lola 52 Tá chegando Tá chegando Tá chegando Ok Não pode esperar Para atacarmos Tá bom Tá Vamos Só Uh Tem mais uma Ah Aqui é o final, é? Só tem Olha O capitão tá O capitão O capitão tá com a criança Capitão Brigue comigo Por favor Eu estou tão entediado Ah, você quer brincar comigo? Ah, o avô tá preocupado comigo? Eu vou lá Eu tenho que encontrar O avô É Tá Ok Eu estava brincando com o capitão Aham Sim Obrigado Obrigado Me deu um metal coach Uh Tá Valeu E o SS Aqua Chegou ao seu destino Nós Atracamos Eu não falei com o capitão, né? Nós atracamos em um novo mundo De aventuras Vamos falar com o capitão Eu esqueci Eu achei que eu tinha que falar com a menina Achei que eu ia lutar com o capitão Na verdade Mas Tudo bem Então O que você está aprontando? Uh Obrigado por ver Deixar aquela menina Não entediada É Entretida É exaustivo Ah Ah Ó Nada de estranho nisso Nada de estranho nisso Bom Vamos sair Pra canto Chegamos em canto Uh 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 E eu acho que nós vamos para o ginásio de Vermilion Que a gente está aqui É Sim Chegamos em Vermilion City Que está nevando por sinal Obrigado por viajar Ok Obrigado De nada Digo Estamos em Vermilion Yeee Yeee Vermilion City Olha um Snorlax aqui Ha Oi Aham Blá 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 Eu tenho um pouco Flauta já? Eu acho que eu tenho Não tenho Não Não está aqui Não tenho Achei que eu tinha Um monte de pokébola Tenho que me reabastecer Mas é O Snorlax já está aqui O Snorlax Temos isso aqui Temos o Ginásio Que eu preciso de Cut Que a gente vai enfrentar Temos o Pokémon Fã Club Vamos dar uma exploradinha Na cidade antes Tá Pokémon Fã Club Esse boot De gente aqui Que não fala comigo É Obrigado Ok Adorava Esse cara ainda fala Dos Rappdash Ah Rappdash Ah meu Deus É Blá 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 Love it Ah Tá Tá Obrigado Me deu uma hack Valeu Valeu tio E você Tá Isso é um Bayleaf Puxa vida Isso é um Bayleaf Você é um Meow Ok Você está certo Ah É uma boneca Uma boneca Tá O que mais nós temos Aham O trem Que vai de Joto Ok Eu posso sair de Vermilhão Posso né Vermilhão Porto Para canto Aham Eu posso vir para essa rota Tá Rota 6 Mas eu não quero Temos uma casa sem porta Temos um prédio aqui Temos um carinha aqui Olha aí Uhum Uhum Tá Preciso da insígnia Canto Office Block Hum Isso aqui é novo O que é isso? Olha Vou ganhar uma free stamp Do primeiro andar É isso que você me disse? Olha aí Aham Aham Será que é uma loja? Acho que é uma loja Sei lá Tá Ou é um negócio de barco Talvez É SS Da vida SS tickets Da vida Aham 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 Tá Sei lá o que é isso aqui Mas no próximo episódio Nós vamos explorar aqui Vermilhão E é isso aí Então espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Pokémon Liquid Crystal No próximo episódio Nós vamos para o ginásio Possivelmente Eu vou me Me arrumar ali É Os fichinhos gurus Eu já Ele tem o Magikarp Ok Eu tenho o Magikarp E a sonha dele Capturar o Magikarp Tá bom Vocês têm Mas é isso aí No próximo episódio Nós vamos para o ginásio Vermilho Eu espero Eu imagino Olha o mapa Espera O que é o mapa? Mapa 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 Tá Tem algo novo? Aparentemente não Por Plante Não Ah é Possivelmente deve ter No próximo episódio Se vemos com mais Pokémon Liquid Crystal Espero todos que tenham gostado E até a próxima Valeu Uhul Uhul Tchau